Música Pós pandemia, motociclistas e o pessoal do rock se reuniram no primeiro Sango Motorrock. O evento aconteceu numa manhã de domingo, trazendo muita música e alegria para a Praça São Sebastião. O primeiro Sango Motorrock foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, juntamente com a Black Ops Motoclube de São Gotardo. Foi uma parceria que nasceu há pouco mais de 15 dias. O pessoal do Motoclube Black Ops procurou a gente no setor de cultura com a ideia e nós abraçamos. É muito importante para o município, né, estar realizando esse primeiro encontro de motociclistas em São Gotardo, o primeiro de muitos. E a gente conseguiu colocar a Feira Livre, os nossos produtores, junto com os motociclistas, com o rock e a diversidade de cultura, né, a valorização da diversidade. Fabrício, qual que é a sensação nesse momento de ver tantas tribos reunidas aqui na praça? A gente ia fazer um evento só no motoclube nosso aqui de São Gotardo, mas como eu falei com o pessoal, quase ninguém conhece o que é o motociclismo, né. Aí eu falei, gente, vamos aproveitar a Feira do Produtor, que lá vai muita gente, né, o pessoal da região de São Gotardo, né, aqui da Guarda e das zonas rurais. Tu reúne ali e quer mostrar cada um o seu produto. Eu falei, vamos mostrar o motoclube para a cidade de São Gotardo, o Black Ops, né. Aí eu falei, gente, vamos reunir, vamos procurar um apoio, alguma coisa para a gente mostrar o que é o motoclube. E aí a secretária da cultura, né, e a prefeita abraçou a causa e nos ajudou, né. E fizemos isso aí para o pessoal, conhecer o que é o motociclismo, que aqui as tribos são todas pessoas que respeitam muito o espaço um do outro, não tem desavença, não tem nada, o pessoal, você vê que é tudo, né, tudo muito feio, né. Muito barbudo, muito tatuado, cada um no estilo, mas tudo gente boa. Oh, man, look at my life, 24, 24, 24, so much fun, live along in the paradise with everything but you. I'm there first and last, can't be things that time go back, like a car that don't get lost, hold on to me. Oh, man, take a look at my life, and I'm not like you. I've been talking to love it and holding it true. I won't look in my eyes and you can tell that's true. O primeiro encontro de motociclistas de São Gotardo foi uma iniciativa da Black Ops Motoclube e reuniu representantes de motoclubes de diversas cidades que vieram prestigiar o evento. A gente tem a divisão do motoclube aqui, o Black Ops, que é o nosso motoclube, a gente tem cinco anos de existência, a gente está começando essa caminhada aí, ainda está engatinhando nesse mundo aí. E a gente decidiu fazer esse evento aqui porque tem uma divisão em Patos, 1 em Patrocínio e a de São Gotardo. A divisão de São Gotardo decidiu fazer esse evento, foi até meio de última hora, a gente agradece demais o pessoal da prefeitura que deu todo o apoio aí para acontecer, forneceu a estrutura necessária aí, agradece todo mundo que compareceu. E é isso aí, a gente gosta de rock, a gente gosta de moto e simplesmente decidiu reunir a turma e fazer esse movimento aqui hoje. Graças a Deus o evento bombou demais, foi acima da expectativa que a gente tinha, veio gente de Uberlândia, de Patrocínio, de Patos de Minas, da região toda aqui. Eu não sei nem te falar de onde que tem gente aqui, tinha um pessoal de São Paulo, Iguatama, São José dos Campos. Então, tudo correu bem aqui, a gente agradece demais aí a presença de todos. O que te traz aqui nessas terras aqui de São Gotardo? Movimento, né brother, a irmandade. A gente vai atrás da irmandade, com força. Como é que funciona isso? Todos os finais de semana, de vez em quando? Como que é juntar esse pessoal que gosta de moto, de rock and roll? A moto é como se fosse um catalisador, né? Mas você tem grupos de afinidades e você tem todo tipo de motoclube. Então, muitas vezes, você tem grupos que se encontram mais, que são mais amigos, e grupos que se encontram menos. No caso aqui, o Black Cops é amigo de irmãos nossos de estrada, de outros motoclubes que chamaram a gente. E a gente veio na missão de dar força para eles, para engrandecer o evento deles e solidificar essa história. O que te leva a sair da sua moto e ter esses encontros? Olha, o que leva é a minha diversão, o que eu mais gosto é andar, curtir a minha moto que eu tenho, curtir o passeio e passear. Desde o rapaz, como é que é a história? Não, eu tinha parado depois do acidente meu, aí agora eu comecei de novo. Então, até ter o quê? Uns oito meses, mais ou menos, que eu estou rodando de novo. Para fácil. Final de semana, não para em casa, não. A mulher não passeia, nós vamos passear. Agora eu estou comprando um triciclo também, para ver se a esposa vai junto. Can't you see, she lost to me? All my bones and eggs, every time you take. Wow! 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 Wassey! Wow! Wassey! Wow! Wow! A ação ficou por conta dos artistas e bandas locais. Juninho Zen, Os Madrugas, Márcio Pimenta e Calibre Paralelo. O público presente curtiu muita música boa e já deseja que aconteçam mais encontros como esse. O público tem que baixar no rosto e na praça. Roto de bola, pode ter mais ou mais vezes, gente. Primeiro de muito. Muito bom, muito bom. Tá bom mesmo. Tem que fazer mais vezes, né? Saber dos seus, como é que vocês estão vendo essa festa hoje aí na praça. Oh! Bacana demais, uai! Tem que ter todo final de semana. Tem que ter. Tá muito bom. Tem que ter, ué. A gente precisa da galera do rock cada vez mais ativa nos shows. Então, quero convidar cada um aí da TV São Gotardo aí pra tá com a gente aí. SGTV é rock! We started a conversation, but you couldn't live and finish. You're talking to the lights, but you're not singing a beat. What the hell is it? My little silly old. Say something was right, see on the game. Psycho killer. Kids can see. I fought for thought, fought for thought, fought for thought. No, 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 no. Psycho killer. Psycho killer. Yes, I see.